Oh moção, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente ficar Depois do namoro, sei lá, a gente rola Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo Mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Monozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Monozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você, você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Vamos até o fim Dá mão pra mim Oh moção, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente ficar Pois o namoro, sei lá, a gente rola Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, tô novo Mas o que custa sonhar? Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Monozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Monozinho, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Dá a mão pra mim Eu cuido de você 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 Eu cuido de você